Olá, você está só alguns dias de um ano novo, um momento novo que Deus te dá. Sabe que esse ano vai ser um presente de Deus para você, uma oportunidade de fazer muitas coisas, de viver muitas coisas e nós sabemos que a vida é um dom, é um dom de Deus, é uma dádiva, uma graça e Ele está nos dando mais um ano e é um ano com a presença dEle. Eu imagino que viver sem a presença de Deus, sem a palavra, sem Ele, deve ser muito ruim, mas viver um ano que Ele está nos dando com a sua presença é maravilhoso. Então, acho que é mesmo o momento de termos o coração com muita expectativa, de imaginarmos, de profetizarmos, até pessoas que têm projetos, que escrevem listas de coisas que desejam fazer e por essa vontade toda que nos dá de começar algo novo, um tempo novo, eu anotei aqui algumas coisas que eu queria que talvez servisse para você como um apoio para te ajudar a conquistar tudo o que Deus tem para você no ano que vem, a viver o que Ele tem para você no ano que vem. Eu peguei a experiência de Josué, que em um momento muito importante da vida dele, Deus fala, olha, você tem algo novo para viver de uma maneira diferente, porque Moisés não vai estar mais com você e agora você vai liderar esse povo para tomar uma terra, para conquistar uma terra e Deus deu para Josué alguns pontos que são pontos fundamentais e se ele seguisse aqueles pontos das instruções de Deus, ele chegaria onde ele deveria chegar. Realmente Josué foi o maior conquistador em termos de possuir coisas novas, de estabelecer coisas novas, ele foi um grande conquistador. Então o texto, essas instruções que Deus deu para Josué, estão em Josué capítulo 1, vou começar a ler para você no versículo 5 e diz assim, Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, serei contigo e não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás deste povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Tão somente esforça-te, tenha bom ânimo, ele falou duas vezes, na verdade três, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dessa lei não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nesse livro, nesta lei, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme o que está escrito nele, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, começa o teu ano tendo esta palavra como uma base de Deus para você. Quando nós entregamos nossa vida a Deus e Deus começa a controlar através da nossa aliança com Cristo, Deus começa a falar conosco, nos dá direção, essas palavras que ficam pulsando no nosso coração, todas elas têm como base a palavra escrita, que é a Bíblia. Então, com certeza, tudo que Deus fala para você vai ter um respaldo na Bíblia. E são essas palavras, esses fundamentos escritos e os que Ele te revela que vão fazer você ter sucesso absoluto. Porque o que é ter sucesso? É viver exatamente aquilo que Deus planejou para você. Porque o que Ele planejou para você é o que vai dar certo, é o que é eterno, é o que não vai se abalar com uma tempestade, com um dia mau e tudo mais. Então, primeiro, saiba, como diz o primeiro versículo que nós lemos, Ele nunca te abandona. Começa o teu ano sabendo que você vai conquistar porque está escrito. Não te deixarei e não te abandonarei. Uma coisa você tem que saber. Se você tem uma aliança com Deus, Ele não vai te abandonar. Todos os seus projetos do ano que vem, você estando com Ele, Ele estará presente. E tem dois, esforço e bom ânimo. Essas características são fundamentais. Como que você vai ser um conquistador? Você vai entrar numa faculdade? Você vai receber uma promoção? Você vai fazer uma pós? Você vai restaurar sua família? Como você vai ter grandes conquistas se você não empenhar força? E se você não empenhar alegria, disposição, vontade? Então, esforço e bom ânimo significa força, esforço, tempo, ânimo, alegria, vontade, para que você possa viver tudo isso que Deus tem para você. Veja, é um tempo, um ano novo, um ano de realizações e coisas novas de Deus. Outro ponto, Deus nos dá direções, mas todas essas direções são como Deus falou para Josué. Esse é o caminho. Vai aparecer, em algum dia, uma porta que você vai falar assim, ai, que fácil, que bom isso. Mas veja se está conforme a palavra de Deus. Uma coisa importante, não se afasta, nem para a direita, nem para a esquerda, não sai, não procura um atalho, não procura a maneira mais fácil, sempre procura, eu vou fazer isso, mas a palavra de Deus, a escritura e o que Ele te revelou tem que ser a base. Tudo o que você fizer, que estiver de acordo com as escrituras, vai prosperar. E para a gente terminar, então, primeiro, Ele está com você o tempo todo. Segundo, seja um grande conquistador esse ano com esforço e ânimo, disposição. E terceiro, tenha a Bíblia e a revelação que Deus te dá como uma base. Vai passar por um momento difícil? Não, eu vou passar, porque Deus falou comigo. Porque está escrito. E se está escrito, se Deus falou comigo, é porque vai acontecer. E aí eu concluo, falando para você, a última partezinha que nós lemos, Deus disse assim, Então, fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Com bom ânimo, sabendo que Ele está sempre com você, tendo a palavra como base de tudo, com esforço. Então, fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Muitas pessoas pensam que se fizer uma festa linda de Ano Novo, o ano delas começou super bem. Ah, se eu passar o Ano Novo na praia, vai ser lindo. Se eu passar o Ano Novo no Nordeste, vai ser maravilhoso. E o que você vai fazer dia 2 de janeiro, dia 3, dia 4? Vai te faltar estratégia. O que eu estou te falando é uma estratégia. Josué 1 para você é estratégia. Você tem que ter Deus, você tem que ter esforço, tem que ter alegria e tem que nunca tirar os seus pés dessa palavra. Essa é uma estratégia vencedora. Muito mais do que saber onde você vai passar a passagem do ano. Porque a passagem do ano, ela é gostosa, mas ela não é mágica. Ela não tem poder nela só. É gostoso celebrar, festejar, curtir. Mas não tem estratégia, não tem poder. Ah, eu passei o ano, agora a fadinha fez din-din e está tudo lindo. Não é isso. O poder está em seguir. Josué tinha um grande desafio pela frente. Conquistar o lugar mais difícil que ele poderia ir. Mas Deus deu a estratégia. Eu vou te dar três coisinhas para você. Saiba que eu estou com você. Força e ânimo. E não desvia os seus pés dessa palavra. E você vai ser muito sucedido. Muito bem sucedido. Eu tenho certeza que se você começar seu ano, não com o pé direito, não com a roupa branca, não é isso que importa. Você quer pôr a roupa que for. Mas você tem que começar o ano sabendo essas três coisas, sabendo que a palavra é tudo para a gente. Eu abençoo o seu ano. O seu ano vai ser maravilhoso, porque você não é uma pessoa de hábitos só supersticiosos, superficiais. Você é uma pessoa profunda, uma pessoa de Deus. E você vai viver o melhor dele em 2015. Até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto